Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha o negócio aqui na câmera. E aí, como é que vocês estão? Tô aqui com o José. Tá fazendo o que na boca? José, solta isso, Hugo. Hugo. Meu Deus do céu. Enfim, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero muito que vocês estejam bem, né? Eu tô mais ou menos. Não tô bem, mas também não tô mal. O meu também tem, gente, sabe? Mas enfim, coisas que estão acontecendo, mas não vem ao caso. Enfim, espero que vocês estejam bem. E bem-vindo a mais um vlog nesse canal. Adivinha o que chegou hoje. Chegou e eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu disse que ia mostrar assim que chegasse. E eu vou mostrar. Pode ser. Então bora lá ver. É o quê? É o quê? Chegou. O que foi que chegou? Tu viu que chegou? Viu. Ou foi o quê? Não chegou nada. A pia, Hugo. A pia. Foi a pia que chegou. Foi a pia que chegou. Foi. E eu vou mostrar pra vocês, minha gente, a pia. E cá está ela, minha gente. A pia. A pia. Eu vou até ligar o flash. Ela é nessa cor aqui, ó. Um cinza escuro. A princípio, nós ia pegar a preta. Mas aí o Andro que escolheu, né? Enfim, ó. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Que eu acho que ele teve a bucha, né? E daí ela aqui de botar o... Mas não. Dá até a gente. Enfim, gente. Ela está toda... Aqui só esperando ser colocada no lugar, né? Um dia. Olha, aqui é pra roubar até o plástico bolha. Enfim, minha gente. Esta é a pia. E aí? Por isso que vocês acharam? As correntes estão aqui, ó. Enfim, né? E aqui tem água porque aqui em casa está sem água, minha gente. Está sem água. Acho que chega de hoje pra amanhã. Mas por enquanto tem que ser assim no balde. Vocês viram aí, né, minha gente? A pia. Agora eu vou mostrar pra vocês um negócio que eu ganhei, minha gente. Que eu acredito que vai até me ajudar um pouco. Aqui é gravar os vídeos. Fui estudar aqui, ó. Está vendo? Aqui foi o Andrito que me deu. Me senti muito loucaira ganhando uma mini ring light, no caso, né? Que é ring light de Cef. Olha aqui. Não sai do meu pé, não, meninete. Sai do meu pé, de hoje. Sai do meu pé, de hoje. Ai, Hugo. Aqui está, minha gente, ó. É um ring light de Cef. Vou tentar abrir aqui, né? Opa. Aí, ó. A pessoa faz o quê? Liga. Isso aqui, ó. Pra prender no celular. Abre, aí bota no celular e fica preso. Aí vem um carregadorzinho, ó. Pra pegar e carregar. E liga, ó. Aqui é onde ele carrega. Entendeu? E aqui é onde liga, ó. No botãozinho aqui, ó. Aí tem essa intensidade. Tem essa. E tem essa. Três intensidades. Não vai dar pra vocês verem, né? Porque... Não vai focar. Mas enfim, mas é bem legal. Eu gostei. Bem prático também, né? Deixa eu desligar. Pronto. Minha gente. Caio estrelou aqui no outro dia, né? Olha o que eu estou fazendo. Olha lá. O 12. Ah, não tem que andar. Enfim, né? Ele está levando a força. Aí está aqui minha avó, né? E está o grito. Está as crianças brincando. Está Isaque gritando e corre e grita. Ó, ali, ó. Está vendo? E o outro daqui a pouco chega. Enfim. Olha ali, ó. O que eu digo é que tem, ó. Tem na máquina. Aí tem no balde. E tem na cadeira mesmo. E eu vejo o gato aqui, ó. Enfim. Eu estou lavando, né? Porque chegou a água hoje, minha gente. Aí como chegou a água, né? Eu tenho que pegar a roupa. O menino está gritando muito. Não é, dá para ver que, ó. Cadê o outro? Olha o dinheiro. Vamos lá, vinha. Olha o que, minha gente. Finalizei agora. Olha o tanto de roupa. Ele lavei o lençol também, né? Olha. O tanto. Vim para esse lado para mostrar o olhar para vocês. Minha gente, tinha era roupa, viu? Porque tinha um monte de dia já que não era... Tinha lavado porque estava sem água, né? Mas, enfim, ó. Roupas finalizadas. Aí agora... O Hugo está aqui me chamando. Porque era no celular para assistir. Tu quer o quê, menino? Tu quer apontar o meu papai? Tu quer apontar o teu papai? Sim. Papai está atrapalhando. O que é isso, menininho? O que é isso, menininho? O que é isso, menininho? O que é isso? Eu quero... Vou dizer, o papai está trabalhando. Quando ele sair, aí ele vem buscar o... Ele vem para casa ficar mais nóis. E o papai vai para onde? Não sei. Vou perguntar, avô, para onde ele vai. Acho que ele está lá fora. Enfim. Ele vai levar o Hugo numa fortaleza. Vai levar o Hugo para a fortaleza. Não acredito. Papai, eu posso ir lá numa fortaleza. Oi, minha gente. Estou passando aqui no final do vídeo, né? Para dar um texto assim não muito legal para vocês, né? Infelizmente, vou ter que dar uma pausa aqui no canal. Por motivos maiores, né? Por motivos bem maiores. A questão de... Eu ainda vou sentar aqui e vou explicar tudo para vocês o que está acontecendo. Porém, por agora eu vou ter que dar uma pausa. Porque eu não estou bem. Minha família não está bem. Tipo, questão de saúde, sabe? Ninguém está bem. Eu não estou com cabeça para estar gravando vídeo. Tanto é que eu nem ia postar o vídeo de hoje, no caso, né? Mas eu preciso dessa explicação para vocês, né? Porque eu... Me comprometem que vocês estão postando vídeo. Assim, dia não, né? Tanto é que todo dia estava saindo. Pelo menos um shot estava saindo. Enfim. Minha gente, vou ainda sentar. Vou ainda explicar para vocês tudo. Porém, por agora, o que eu tenho a dizer a vocês... É que vai ter que ser... Vamos ter que pausar aqui os vídeos no canal. Daqui uma semana, talvez. Não sei. Não tenho previsão. Não temos previsão mais. Tipo, daqui uma semana, se eu já estiver bem, eu volto a gravar vídeos para vocês, ok? Mas não vou parar com o canal, não, tá, minha gente? Vai tudo dar certo. Em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Tudo vai se resolver. Enfim. E é isso que eu queria falar para vocês. Que, né? É isso, minha gente. Vocês viram que ontem não teve vídeo, nem teve shots, né? Ou seja, está muito abalada. Estou muito abalada até porque, né? Estamos passando por uma situação um pouco ruim, né? Um pouco não. Muito ruim, inclusive. Que é essa questão de lidar com saúde, né? Enfim, minha gente. Mas eu ainda vou... Eu tenho certeza de eu fé em Deus. Tudo vai dar certo. Eu ainda vou sentar aqui. Ainda vou conversar com vocês. Ainda vou dizer que deu tudo certo. Em nome de Jesus. Fui na minha vida, né? Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. E é isso, minha gente. Estou passando aqui. Só para dizer a vocês que não se preocupem. Vai voltar sim os vídeos no canal. Talvez na próxima semana já esteja tudo ok. Se Deus quiser. Mas... Essa semana realmente não tem como. Além de estar abalada, né? Com tudo. Não estou dormindo direito. Eu também estou dormindo direito. Tentar todo mundo abalado, né? E é isso, minha gente. É isso que eu queria dizer. É que eu estou agoniada. Minha cabeça está assim, ó. Tanto é que eu não estou conseguindo nem focar aqui no que eu quero dizer a vocês. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Que eu mostrei a pia. E mostrei o presente que eu ganhei. Inclusive, eu estou usando ele, minha gente. Então, tá aqui. Eu botei aqui, ó. Olha a diferença. Sem ele também não já deu diferença, né? Com ele. Tá vendo a diferença? Estou super útil. Enfim. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, minha gente. Espero que em breve tenha um vídeo aqui, tá? E é isso, minha gente. Estou tentando aqui não chorar, mas é isso. Tchau. Tchau.